Finalmente minha amiga veio me visitar, hein? Lembrou que eu existo, né? Ah, eu que lembrei. Você que só tava com a sua amiguinha lá, ó. Não, calma, calma lá. Pera. A minha mãe não mora em outra cidade, é longe. Eu também moro em outra cidade? Não, você mora, na verdade, tipo, meia hora. Exatamente. Ela mora em 300km aqui, mano. 300km. E o que, mano? Não é difícil montar ela. Não é difícil conseguir trabalhar. É, sei lá, ela trabalha, a faculdade, as coisas aí. Tipo, o dia que eu tenho pra ver ela, eu produzo conteúdo com ela pra sair pro mês todo. Só que, você pode não estar aqui, caramba. Você ia direto junto ali, tava sempre próximo e agora, e agora, caramba. Sabe qual distância de lá aqui? É, vai, sem trânsito, todas as pessoas podem ter. É, mesmo aqui, daqui de lá. É, mesmo aqui. É, mesmo aqui. Mas você não me chamou pra pra casa. Vocês têm uma coisa, né? É, vocês têm uma coisa. Tá, mas tá bom. Mas uma coisa é verdade. Ela ficou realmente a última semana querendo gravar comigo direto, e eu fiquei enrolando ela. Fiquei no meu enroado por causa do meu bolo, que eu fiz no nariz aqui, etc. Tem uma coisa que tá apresentada, tá ruim pra poder competir com ela aqui, tipo, né? E se não, de repente, todos os meus filhos vão querer ela, tem que querer eu também, entendeu? Eu quero estar com o rosto mais lindo do seu, mais bonitinho, entendeu? Você tá falando que o meu nariz é grosso? Não, não. Tô falando que o meu é mais lindo, tipo, um pouquinho mais vermelho, entendeu? Assim que a sua, entendeu? Cabelo mais liso, mais hidratado, entendeu? Essas competições aí. Se for que as beijinhas são competíveis aí. É, eu tenho mais chique que vocês nomes. É, entendeu? Alguns aspectos. E aí eu nem precisava te achar. Ah, casal. Você tá me chamando pro x1, mano. Essa é a menina doida, né? Oh, de verdade, pessoal. É uma parceira aí de longa data. Eu gosto dela pra caralho, tá? Estou bom, né? Sim. Realmente é muito, muito... Muito bom. Calma. Uma parceira mesmo de longa data. Às vezes a galera, tipo, vê a gente fez umas brincadeiras ou mais. Mas, mano. A menina extremamente parceira, decente. Já me ajudou pra caralho. Já trocou a ideia pra caramba. Ela, mano... Faz a propaganda, pai. Vou fazer o problema. Pô, a primeira vez que você me saiu pra comer, mano. A questão de dividir a ponta. Outra vez que ela quis parar a ponta, né? Caralho. Tipo, assim. Pô, de repente as meninas só, tipo... A gente sai pedindo assim, foda. Tipo, eu falei, caralho. Não, mano. Não é terceiro, né? Na segunda vez eu nem comi. Porque eu tava passando mal pro goroto toguro. Nossa, é verdade. É verdade. E eu real passei mal em casa. Você pagou em casa? É verdade. Você pagou. Eu paguei. Te derrubou. E dei pro Tarzan a minha comida. É verdade. Então, mano. De fato, né? Essas galera julgou muito por aparência e tudo mais. Porque a menina... Etc. Não, mano. O que mais tem... Você que fica aí com o julgamento. O que mais tem é a menazinha aí com filha de papai, patricinha e tudo mais. Fazendo medicina, não sei o que. Que faz um monte de coisa que vocês nem imaginam aí. Que manda cara direct pra mim. Que você não tá ligado aos directs. Aí você entra no princípio da menina. É mó princesinha, assim. Bonitinha, manda no direct. E aí tá com uma prendada. Entendeu? Entendeu? E aí eles vêem ela. Nossa, ela tem um peitão. Ela tem um coronavírus. Não sei o que. Já vai achar. Vai jogar a menina. Nossa, essa menina. Mano. A menina ajuda a família dela. Decente. Trabalha. Não prejudica ninguém. Faz o trângulo dela. Só que, mano. Tá ótimo. Tá ligado? Máximo geração. Máximo respeito. Se fosse fácil. Se fosse pra mim. Como fazer? Como faz? Acha fácil? Pode fazer também. É simples. Eu também. Meu trabalho é super fácil. Só gravo um vídeo pra internet aqui. E ganho dinheiro. Fácil. É muito fácil. Vai e grava também. É simples. Isso é o dinheiro, né? Ela tem um trabalho aí. Consolidado. Como influenciadora. E a gente tá querendo alcançar a imagem dela aí. Querendo crescer e tudo mais. E hoje ele vai fazer papá pra mim. É. Óbvio, né? Que eu tô morrendo de fome. Aliás, aliás, aliás. Aliás, aliás, aliás. Deixa nos comentários aí. A gente tá estudando ali. Um projeto. Que eu faço um projeto pra melhorar o shape. Ela também serve pra melhorar. E hoje ela quer melhorar o shape, etc. Pra colocar mais densidade aqui, ó. É. Ficar assim. É. É. Minhas pernas é balança. Balança. Deixa eu ver. Balança. Deixa eu só mexer. Balança, mano. Não tem nada firme aqui, tá? Tira, tira. Eu não fico tranquila. Pode pegar? É. É aqui, ó, que balança. Aqui. Sim. Tio. É tudo balançável. Não, se liga. Pera, deixa eu ver se coisa que dá. Tio. Não, pera. Só olha. É. É muito mole. Mano, carai, você consegue pegar o meu braço com uma mão. Quase. É. Tá. Então, ela tá querendo fazer um projeto aí pra ficar mais densa. Concordo, né? Acho que também não é muito volume, assim. Não é legal. Acho que ela já... Só quero ficar dura, porque eu quero aprender a dançar funk. Só que quando eu vou dançar, tudo balança. E não fica bonito. Entendeu? Só que em 30 dias comigo, eu levo lá... Ela... Nada se for do lado da Growth. Faço um projeto com ela aí que ela vai ter antes e depois, gente. Mostra antes e depois dela de biquinha ainda. Tem esse... 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 Eu gostei. Eu gostei. Bora lá comer. Vai, vamos. Bora comer aqui, ó. Nossa, mas estão muito nas costas, entendeu? Cansei de papo. Tipo, piruita, hein? Pergunto se açúcar. É, fazia mal. Deixa eu pegar dois piruitos de uma vez que eu tô morrendo de fome, gente. Sabe que a minha ideia era um McDonald's, né? Sabe? Ele falou que vai fazer comida pra mim e agora ele fez. Caralho. Você tá querendo McDonald's? Não, não. A gente pode ir no McDonald's e cuidar o McDonald's. Não, né? Eu vou fazer comida pra ontem. A não ser você... Assim, se você estiver com muito desejo de comer McDonald's, como a gente não iniciou nada nele... Claro que eu com desejo de comer McDonald's. A gente pode comer, ó. Mas a comida é muito boa. McDonald's será que é muito ruim pra... Pra coisar? Você... Você tá tão específico assim, McDonald's? Não quer ir num shopping, não sei se sabe que tem... É que McDonald's tem um negocinho de frango tão gostosinho assim, uma batatinha bem salgadinha. Não, mas se você quiser fazer comida, eu tô tudo. Aí, ó. Eu te liguei de McDonald's, né? Eu comi uma coisa saudável aqui. Eu vou experimentar meu morrinho aqui, ó. Sim. Hummm. Que famosa comida. Viuê? Fazendo um sushizinho pra mim. Isso aí. Tô curiosa saber o que você vai fazer. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tum. Tá? O shoyu e o maionese, o basicão. Colher, tudo isso aqui, ó. Tipo. Põe aqui, ó. O arroz de nori. É a relação dela que eu tive. Oxe, é fácil assim fazer na minha casa? Repetição. Mano, Julio. Vou dizer uma dica aí pro pessoal da maromba que ele segue, que gosta. Mano. Toda vez que eu precisei levar uma marmita pra algum lugar, eu fiz isso. Porque, tipo, você não precisa ficar guardando o recipiente, cara. Você pega o bagulho, você faz. Não rolando um papel fino, não rolando um milho, só o que você quiser. Comeu e joga no lixo. Tá pronto. Entendeu? Tô. Tô começando a vender aqui, ó. No... Porto de... De... De empresa, de shopping, de trabalho. Aqui, ó. Dez contas. Tá, tá, vai. Experimenta aí. Vê se... Tá aprovado. Esse coca prechimando. Tá em dezão. Pronto. Deixa eu... 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 Hum, tá quentinho. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não gostou. Tô vendo se é bom, mas... Eu fiz uma sujeira. Hum, é bom. Viu? Vem comigo aqui. Se eu vou te... Pô, é que tinha... É que... Pô, ali não tá dava, pô. Fô... Patentear isso aqui. É muito bom. Ah, mano. Não, não. Parece carrinho. Vem em shopping, essa porra. Vem em... Sei lá. Tipo... Quinze contas. Tipo... Pouque. Pouco. 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 Não, amor. É o modelo desse negócio que eu pensei. Parece que a pessoa me dá tipo de um pouco. Ela não... Ah, quer pôr... Chimete. Quer pôr salmão. Quer pôr atum. Quer pôr atum. Por quê? Ah, quinze, vinte contas. De alimento. Pra muita gente aqui é um almoço. Só um almoço. Pome na hora, olha lá. Viu? Algo saudável. Quer fazer festa aqui tudo na boca? Que isso? Que isso? Estrema aí. Estrema aí. Nossa, muito bom. Nossa, amanhã de fome. Olha que bom. Viu? Pô, os McDonald's o que é? Tá aí.